Fala aí, aqui é o Agli e hoje bora ver Pop Playtime capítulo 2, então se liga só, trazendo pra vocês aqui mais uma demo de Pop Playtime capítulo 2 Vocês que não viram, eu tinha reagido junto com vocês aí, onde a gente viu a estação do trem do Pop Playtime, beleza? Aqui, a gente hoje vai ver a continuação daquele vídeo, só que aqui agora a gente vai descer aqui e vai ver o que tem, beleza? Se vocês quiserem, a gente vai descer aqui e vai ver o que tem, beleza? Se vocês quiserem descer esse vídeo de a gente vendo as demo do Pop Playtime, vocês comentem aí, comentem aí Vocês acham que isso daqui é demo ou mod? Então se liga só, véi, aqui, o outro vídeo só vem até aqui, beleza? Agora ele vai descer aqui, ó Quando descer, será que vai ter lá, véi? Isso daqui tá muito, mas muito parecido com o Pop Playtime oficial, véi Se tiver isso daqui no Pop Playtime capítulo 2, eu acho que isso daqui vazou, véi Porque, né, tem muito pouco tempo que lançou o trem do Pop Playtime capítulo 2, véi E os caras já fizeram isso aqui, o que vocês acham? Será que isso daqui é um mod? Porque foi muito rápido, véi, e aí? Será que vai pra ali pra frente? Caraca, véi, tá top demais, véi, e aí? E aqui, vai aparecer a Momilegs? Ó, isso aqui é debaixo daquela estação de trem, véi Tá muito massa isso aqui, véi, caraca Ó, e aí? Será que vai pra ali? Mas é isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve, dá um like, compartilha, como é que vocês achou Comenta se vocês querem mais vídeo, a gente reagindo As demo, Pop Playtime capítulo 2, é nóis e fui, valeu